Amigos do meu canal no YouTube, estudar matemática é como praticar um exercício. Eu digo isso porque algumas pessoas dizem assim, se você aprendeu, então você vai lembrar. Não é assim não. Pra mim, funciona da seguinte forma, se você pratica diariamente, então existe uma grande chance de que você lembre do que você está estudando. Porque não adianta você pegar um dia lá e estudar 4 horas de matemática naquele dia e depois passar 4 dias sem estudar matemática. O cérebro da gente não funciona assim. A gente só lembra das coisas que a gente pratica. É semelhante ao cara que quer se preparar pra uma corrida, ele não vai correr 5 horas, um dia, gastar 5 horas correndo. É melhor que ele passe 5 dias, todo dia, correndo ali uma horinha, que o seu corpo vai estar muito mais bem adaptado àquele tipo de situação. Então, pra gente aprender matemática, tem que treinar diariamente. E a matemática é enorme. Então, a gente vai selecionando alguns pontos. Eu faço muito isso porque a matemática do ensino médio, por exemplo, eu praticamente só treino com os meus alunos. O que eu estudo diariamente é análise pensando na aprovação no mestrado, né? Entrar no mestrado. Então, às vezes eu sinto que já está com muito tempo que eu não estudo determinado ponto. Então, eu vou lá e reviso pra que aquele assunto continue fazendo parte da minha vida. Porque eu sei que mais na frente eu vou precisar trabalhar com aquele assunto e eu tenho que lembrar. Então, tem que treinar diariamente, sabe? Tem que treinar diariamente, nem que seja um pouco, né? Nem que você nem escreva nada, mas fique pensando sobre os conceitos, sabe? Você está ali em algum canto esperando alguma coisa, aí você para e começa a pensar em progressões aritméticas, progressões geométricas. Você começa a pensar no que você sabe sobre aquele assunto. Você tenta trazer aquilo para a sua mente, para que a sua mente não descarte aquilo como algo que você não precisa. Porque eu vi uma frase muito bonita, parece do Rubem Alves, acho que é Rubem Alves, que diz assim, o cérebro não carrega peso inútil, a memória não carrega peso inútil. Você só lembra aquilo que você precisa. Se você não precisa mais, seu cérebro esquece. Então, se você quer dominar a matemática para fazer uma seleção, você deve fazer com que aqueles conteúdos sejam frequentes na sua mente. Todo dia, se você todo dia trabalhar com algumas fórmulas, alguns teoremas, repeti-los mesmo, sabe? Fazer um trabalho de memória, esses resultados vão ficar na sua mente. É claro que é muito chato você ficar memorizando o teorema, é melhor aplicar nas questões, porque aí quando você vai aplicar, você é obrigado a lembrar. Então, aquilo fica na sua mente. Eu acho que eu já estou me estendendo demais para falar sobre... Eu acho que meu ponto aqui já está bem definido. Eu espero, eu estou com saudade de fazer vídeos resolvendo questões, em breve eu quero fazer, mas isso depende de muita coisa. Então, depende do meu tempo, porque eu tenho que preparar o vídeo e tal. Mas eu espero ainda nos próximos dias estar lançando vídeos com resoluções de questões do Ita e Twin. Meus amigos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!